O Internacional prepara os últimos detalhes para entregar o Wanderson como um presente de Natal para a torcida colorada. Enquanto isso, a torcida do Cruzeiro e a torcida do Inter travam um clássico nacional por Lucas Romero. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo, um domingo de Copa do Mundo, um domingo, por que não, de churrasquinho, né? Daqui a pouco tu está na tua cidade, aí tu não é gaúcho, mas quer comer um churrasquinho? Vem junto, né? Porque sempre é bom assar uma carninha, né? Olha só, tem Copa do Mundo hoje. Se tem Copa do Mundo, tem KTO. KTO.com te dá 20% de freebet no teu primeiro depósito se tu usar o cupom ERNEST. Não está lá no KTO ainda, não botou uns pinhinhos no bolso com a Copa do Mundo, é a tua última chance. Tem agora a França e a Argentina. Eu acho que vai dar a Argentina, tá? Mas o time da França é muito mais azeitadinho, né? Muito mais grupo, muito mais, eu acho, desenvolvido para ganhar esse jogo. Mas aí tem o Messi do outro lado, né, cara? Então, daqui a pouco, vale a gente pegar e apostar muito mais em outras questões que não vitória, né? Por exemplo, gols, cartões, escanteios. Tem que pegar e analisar bem as partidas da França, analisar bem as partidas da Argentina e aí tentar botar uns pinhinhos no bolso lá na KTO. Tua última chance. Depois aí é só campeonatos da Europa, campeonatos daqui do Brasil, né? Que daqui a pouco está começando os estaduais de novo. Então, vem junto, entra na KTO, meu. Se tu não está nessa, faz que tu não vai te arrepender, beleza? Nesse conteúdo aqui eu quero falar sobre três assuntos. Quero falar sobre o David avançado no São Paulo. Quero falar num clássico entre Inter e Cruzeiro pela contratação, vamos dizer assim, né? Do Lucas Romero, volante de 28 anos, que está no Independiente. E quero falar também com você sobre o tempo do contrato do Wanderson, que já se sabe o tempo de contrato e tudo mais que vai acontecer com o atacante do Internacional agora para os próximos anos, beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo. Também já deixa o teu like, te inscreve no canal se tu é novo por aqui e ativa a notificação, né? Eu já falo todo dia para vocês que eu gosto de ficar olhando ali, né? O Analytics e tal, as estatísticas aqui do canal. Tem mais de 7 mil pessoas, meu parceiro, que já pegam e ativaram a notificação ali, o sininho. Então, faz parte dessa galera aí, dessa estatística e vamos aumentar ela, né? Porque não, estamos chegando a 19 mil inscritos. E aí, lembra que a gente tinha feito uma promessa aqui, ó, veio com uma parceria, né? Em fevereiro, um ano de canal, um ano de conteúdo, meu aniversário. Vocês iam me ajudar dando um presentaço de 20 mil inscritos. Tomara que role, né? Vamos tentar. Mas vamos lá. Eu quero falar com vocês o seguinte, a torcida do Cruzeiro, ela entrou no Instagram do Lucas Romero e começou a dizer para o Lucas Romero deixar o Internacional jogar em Belo Horizonte, tá? No time do Ronaldo Nazário e tal. Ah, fomos campeões da Série B, estamos voltando. Agora a gente vai com tudo, para o Campeonato Brasileiro, larga do Internacional, Romero. Vem jogar aqui, tu conhece o Cruzeiro, tu conhece o clube. E aí, obviamente, né? A torcida do Inter não deixou por menos. Foi lá e começou a invadir também o Instagram do Lucas Romero e dizer não, meu, vem fazer história aqui, o teu lugar é aqui. Ele chegou a falar do Tcholo Guinha Azul esses dias, né? O Lucas Romero. Então, assim, aí a torcida do Inter começou também a botar a cornetial, o Cruzeiro, né? Que não vai jogar nada esse ano, vai jogar só os campeonatos estaduais. E, basicamente, o futebol brasileiro, né? Já disse, ah, vem jogar Libertadores, vamos lá, vamos continuar nessa vibe boa aí de jogo bom, jogo internacional, jogo pegado. E aí, venceu o novo Guinha Azul. Então, cara, ficou muito engraçado e muito divertido. Quer saber qual é o Instagram do Romero? O Instagram do Romero é esse aqui, ó. Esse perfil aqui. Faz o seguinte, entra lá também, por que não, né? Eu, na última postagem, fui lá e botei lá. Cara, ó, tá aqui. Olha o que eu botei lá na última postagem do Romero. Vem fazer história aqui, cara. O teu lugar é aqui. Vem jogar no Internacional. Fiz minha parte, né? Vai lá e faz a tua também. Cara, assim, lá em São Paulo já tá também rolando uma fase, não sei se de finalização, tá? Mas, principalmente, de grande avanço do David atuar no Morumbi. O David tinha alguns problemas, né? Pra pegar e poder se transferir pra lá. Primeiro de tudo, porque é um jogador que custou muito caro pro Inter. O Inter pagou 11 milhões de reais por 45% dos direitos econômicos. E isso daí já complicava pro Inter tentar tirar de volta esse valor em alguma negociação definitiva. E a questão do salário do jogador também era um impedimento pra ele se transferir pra, de repente, algum clube que pudesse pagar 400 mil reais por mês. Ou seja, tava difícil em termos financeiros, em termos de números. Mas o que se diz agora, o que se parece, é o seguinte. Vai haver uma facilitação, talvez, ou uma facilidade maior por parte do Inter. E aí, essa informação eu não consegui confirmar ainda, mas me parece que o Inter vai pagar uma parte do salário do David, tá? Aí, pra jogar no Morumbi, acredito que talvez daqui a pouco o Inter pague uns 100 mil por mês pro David. Porque o Inter tá fazendo uma limpa nos seus jogadores, o Inter tá fazendo uma limpa no seu vestiário, justamente pra pegar e ter barganha de salário. Ter barganhas mensais para, então, arcar com novos reforços. Por exemplo, a saída do Tyson, libera lá, 800 mil na Folha. A saída do Edenilson, mais 800 mil. Uma saída do David, por exemplo, mais 400. Claro, isso se o Inter pagar os 100 mil, vai dar 300, né? Mas se tu for juntar, por exemplo, só esses três jogadores, dá 2 milhões de reais. Então, o Inter teria mais um aporte pra poder pegar mensalmente e trazer reforços. Lembrando, o próprio presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso na coletiva de imprensa na sexta-feira de tarde. O Inter, neste momento, não tem caixa. Neste momento, o Inter não tem caixa para pagar um jogador e tirar um jogador de um clube. Tem que vir ou por empréstimo ou por uma situação semelhante à do Mário Fernandes, que veio de graça, veio só pelo salário, não precisou ir lá e botar aporte financeiro em nenhum momento da transição. Então, isso são palavras do próprio Alessandro Barcelos. Então, a gente tem que pegar e começar a imaginar assim, olha, então a gente não vai pegar, de repente, o Caleri, por exemplo, do São Paulo, né? Porque o Caleri teria que botar um dinheiro muito alto, teria que fazer um investimento. E aí, claro, daqui a pouco o Inter que acha que pode, acha que quer, pega um investidor ou alguma coisa assim. Mas, neste momento, não seria uma realidade, por exemplo, fazer uma troca entre o David e o Caleri, tá? Só para dar um exemplo entre os jogadores que poderiam interessar São Paulo e Internacional, tá? E, por último, então, vamos falar sobre o Wanderson. O Wanderson vai jogar, em definitivo, no Berahil. A gente já tinha falado sobre isso várias vezes aqui nos conteúdos. E o William Thomas deixou claro para os jornalistas, na sexta-feira da tarde, que já tem até tempo de contrato, as questões burocráticas entre o Inter e o Krasnodar que estão sendo resolvidas. Na verdade, na verdade, tem algumas pessoas que têm me falado o seguinte, que é porque a gente recebe agora, em dezembro, uma parcela do Yuri Alberto junto ao CSKA. E aí, com esse dinheiro, a gente vai poder dar a primeira parte, a primeira parcela dos 750 mil euros que o Inter tem que dar em seis vezes para o Krasnodar. E aí, por isso que não foi feito ainda o, vamos dizer assim, o anúncio do Wanderson. O Wanderson vai jogar no Internacional pelas próximas três temporadas. Fala do próprio William Thomas. Então, são 23, 24, 25. Hoje, o Wanderson faria 28 anos. Então, o Wanderson ficaria 28, 29, 30. Teria até um poder de revenda, dependendo ainda, claro, da situação, da performance e tudo mais, para, de repente, o Inter pegar e buscar esse dinheiro de volta. Ou seja, como eu falei antes, o Inter não tem aportes financeiros, mas com o Yuri Alberto já tem uma definição, um destino de onde essa parcela junto ao CSKA iria agora financeiramente para comprar o Wanderson. Então, foram esses três assuntos aqui que eu queria trazer para vocês nesse domingo pela manhã. Se tu chegou até aqui, vou te pedir de novo. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Todo finalzinho de tarde, todo início de manhã, tem um conteúdo novo do Internacional aqui no meu canal para vocês, beleza? Te inscreve, te inscreve. Vem, vamos transformar esses conteúdos aqui num grande conglomerado vermelho, beleza? Tamo junto. Um forte abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau.